Olá, eu sou o Everton, clínico veterinário. Estou aqui a pedir a sua ajuda ao DEBEA, Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí. Na campanha de adoção, faça um focinho feliz. Todos os dias, cães e gatos são abandonados ou maltratados. Eu, DEBEA, de alguma forma tenta minimizar essa situação, mas nem sempre é possível. Por isso, os animais ficam ansiosos à espera de um novo lar. Você pode fazer diferença na vida desses animaizinhos e na sua também. Ajude o DEBEA e faça um focinho feliz.